Ele foi ferido e humilhado, dormi na cruz, pelos meus pecados se morreu, dormi Jesus, naquela cruz. Curou minhas feridas e levou sobre si as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje sou curado, livre e restaurado, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, curou minhas feridas e levou sobre si as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje sou curado, livre e restaurado, foi ferido por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui curado, tu morrestes em meu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui curado, tu morrestes em meu lugar. Se vivo ele está, se vivo ele está, o rei ressuscitou. Se vivo ele está, se vivo ele está, o rei ressuscitou. Outro amor igual não há.